12.153, de 13.910 Tributado 148 uns quebrados de frutação Mas pelo que é, está valendo a pena A primeira caixa está aberta Pelo que a gente sabe, é um monte Pelo que a gente sabe, é um monte A segunda caixa Pelo que a gente sabe, é um monte Agora o isopor Também não vai sair fácil A segunda caixa 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 sempre é bom. Embaixo, caricote. Aqui eu vou ganhar. Mais uma parte. Boa noite. Vamos lá. 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 Vamos lá.